As Brancas jogam e ganham. Um estudo muito engraçado. Vamos olhar para a posição. O Rei Negro está numa situação em que o jogo afoga facilmente. As Brancas têm de ter muito cuidado. Se fossem as Negras a jogar, as Negras neste momento só teriam dois lances legais. Que seria o avanço destes dois peões aqui. Então, parece-nos que a única hipótese que as Brancas têm de ganhar isto é conseguir chegar com este peão à casa de promoção. Daqui tira-se já a conclusão que se as Brancas avançarem o peão B ou se avançarem o peão D, só estão a acelerar o processo de afogamento. Sendo assim, estes lances de certeza que não levam a nada. Levam ao empate, obviamente. Então, o único lance razoável nesta posição é avançar o peão A para aproximá-lo da casa de promoção. Vamos a isto. A7. Agora, as Negras jogam um dos peões. Tanto faz um ou outro, não altera a resolução do estudo. Vamos supor que as Negras avançam o peão B. B3. E aqui, já tem que haver alguma genialidade por parte das Brancas. Se as Brancas fizerem a promoção mais óbvia, que é A8 igual a Dama, então, depois de D3, seja o que for que as Brancas joguem, as Brancas afogam a partida. Não têm mate, não têm nenhum lance que dê ao Rei a possibilidade de jogar. As Brancas teriam aqui um lance completamente idiota, Dama para A2, que permitiria ao peão Negro capturar a Dama e promover na jogada seguinte, sendo que as Negras é que ganhariam a partida. Obviamente que isto não interessa às Brancas. Sendo assim, promover a Dama aqui seria um erro. Qual é a única promoção que permite, na jogada seguinte, dar movimento às Pretas? Muito simples. Promover a Caval. Depois do lance único D3. Então, Caval para B6 oferece uma jogada às Negras. As Negras têm C por B6. Ok, agora, a única esperança das Brancas é promover este peão aqui. Sendo assim, C7. E as Negras jogam a única coisa que têm para jogar. B5. E aqui a situação repete-se. Se as Brancas promuvessem o peão da Dama, depois de B4, mais uma vez, as Brancas não teriam como impedir o afegamento. Então, só há uma solução. Depois de B5, é promover o peão C a Caval. C8 igual a Caval. B4. Única. Caval para D6. Fornecendo uma jogada às Negras. De facto, isto faz-me lembrar a um problema que eu compus há uns dias. Onde o Caval joga para trás para D1 e dá uma jogada às Negras, permitindo dar mate a seguir. Esse problema é giro. É da minha autoria. Vocês procurem no meu canal. Vão achar alguma parecência com a situação que está aqui. Ora, aqui as Negras, mais uma vez, jogam o único lance que têm. É por D6. O que é que as Brancas têm que fazer agora? É promover o peão E, obviamente. Então, E7, D5. Mais uma vez, a única jogada que evita o afegamento no lance seguinte é promover a Caval. E8 igual a Caval. D4. Única. Caval para F6. Fornecendo um lance às Negras. G por F6. Agora, aqui as Brancas têm dois lances possíveis. Mas, RG8 demora 13 lances para dar mate. G7 é muito mais rápido. Depois de F5, adivinhem? G8 igual a Caval é checkmate. Um problema giro diferente do habitual. Interessante. Didático. Só uma recomendação. Eu encontrei este estudo, mais uma vez, no blog do Gun Master Kevin Spragut. Eu recomendo vivamente. Se gostam de xadrez e gostam de estar atualizados, e se também gostam de ver coisas antigas com comentários muito bem feitos, recomendo que frequentem o blog do Gun Master Kevin Spragut. Além disso, ele é um grande aficionado de fotografia e publica umas coisas muito giras. Se vocês forem lá, vocês vão descobrir. Eu não vou pronunciar mais sobre isso. Ok? Espero que tenham gostado. Fiquem atentos a mais publicações sobre xadrez e até à próxima.